Aprenda a tocar um dos corinhos de fogo mais conhecidos que existe de uma forma muito simples. Nós vamos usar aqui, meus amigos, ó. Sol menor. Vamos usar também aqui, ó. Um Mi bemol com 7. Ré com 7. E vamos usar um Dó menor. A sequência vai ser essa aqui, pessoal. Você pode tocar também no Enricho, ó. O corinho travou-se, ó. Travou-se. Bota na travada a matéria do Senhor. Os guerreiros. Apenas isso, ó. Sol menor. Mi bemol com 7. Ré com 7. Sol menor. Dó menor. Ré com 7. Bota no Sol menor. Bota no Sol menor.